Salve, play-anos! Aqui é o ManoNight e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal Continuando a nossa aventura em Dripicraft, meus amigos Hoje nós temos umas coisinhas bem diferentes do costume pra estar realizando Mas antes, cara, eu vou pedir pra você deixar aquele like maroto Se inscreve e ativa o sino pra você não perder mais nada Meu parceiro e minha parceira, obrigado pelo apoio de vocês E é isso, bora lá pra nossa aventura Bom, meus camaradas, a questão aqui é a seguinte, velho O Apu, ele já me fez a entrega da espada Que se eu não me engano tá dentro aqui de casa, ele tinha me avisado isso Então vamos ver se é verdade e tá aqui, velho Sua encomenda está pronta, então vamos tirar ela aqui E, meu Deus do céu, tá, eu tô com medo de clicar pra ver o que tem aqui Mas, tá bom, mano, o negócio nem aparece na minha tela de tão pequeno que é a minha tela, mano Cara, como é que eu vou ler isso aqui, brother? Pera aí, rapidão, deixa eu chegar aqui na nossa casa Na nossa casa eu falo no nosso laboratório, rapaziada Que eu tô passando tanto tempo aqui que eu tô esquecendo da existência daquela ali, cara Desculpa aí por isso Mano, não dá pra ler, velho Pera aí, o que eu faço aqui? Calma Ok, agora dá Cara, simplesmente insano isso aqui Vambora Sharpness 10 Lute em 4 Farias Pets 5 Vorpal 3 Lute 4 Indestrutível Guardian Strike Rampage Eu não vou falar tudo, é muita coisa Cara, eu quero muito entender o que cada uma dessas coisas aqui faz Mas eu tô até preocupado Vamos chegar aqui então Famoso dummy Ok E, amigão, boa sorte pra você O quê? Cês viram isso? Oh! 187 de dano base Olha o tanto de efeito que tá aplicando, velho Cara, bater com essa espada aqui vai dar um trabalho Porque ela vai fazer muito barulho aqui no mundo pros outros participantes Mas, velho Cara, que loucura, velho Só tem um encantamento aqui que eu não gostei dele Que eu não sei como é que eu tiraria Que é um aqui que dá efeito de regeneração 2 E isso não pode continuar Porque, imagina a gente tá batendo o nosso inimigo E do nada a gente dá um regeneração 3 nele 2, não lembro qual que era Mas, enfim, cara A minha espada aqui já está extremamente open Então eu já tenho certeza que eu posso desafiar alguém Sem medo algum Cara, eu tenho certeza que isso aqui eu vou matar qualquer pessoa, cara Cês ainda não botam fé no meu potencial Mas, 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 mas Tem uma coisa aqui um pouco diferente que eu encontrei Que me deixou bem curioso Essa espada aqui A gente encontrou ela na nossa aventura anterior Que a gente passou lá na dimensão do Atum Inclusive, se você não viu, passa lá pra ver Foi essa Anubis Raph Ela tem uma habilidade que ela absorve a umas e se torna mais forte Isso aqui me deixou bem curioso Porque o dano dela era 6 E 1.6 de ataque speed Aí eu matei um monte de inimigo Ela ficou com um ataque de damage de 7 E 1.7 Então, não vou mentir pra vocês Tô curioso pra saber se isso aqui vai fazer alguma coisa Então, eu vou dar uma encantada nessa espada bem rapidão Tá, cara Encantei ela aqui com o smite 5 Pouca coisa Mas eu quero entrar aqui dentro E ficar matando por alguns bons minutos Pra ver se eu vou conseguir coisas boas Essa espada pode evoluir no máximo Eu tô curioso é com isso Então, eu vou ficar aqui no canto Tá tudo desativado E, olha Tô matando eles tranquilamente aqui Por causa do smite 5 Então, vamos ver, cara Quanto de alminha vai dar pra juntar E qual que seria o máximo que essa espada dá pra chegar Claro que eu não vou saber 100% muito bem isso Mas, vamos ver, cara Vamos ver Vamos ficar matando aqui E boa suar por aí, então Porque esse aqui vai demorar pra caramba Ó, rapaziada Ela acabou de evoluir aqui E ela até ficou com uma forma um pouco diferente, cara Olha isso aqui na minha mão, véi Ficou muito da hora Aí tem uma questão que ela foi pra 8 de ataque damage E 1.8 de ataque speed Cara, eu não sei qual que é o máximo Isso aqui dá pra evoluir E ela não fala que precisa ser inimigos Ela disse que ela Seifa almas Tipo, então pode ser qualquer coisa Então, eu acho Que na melhor das hipóteses Eu posso pegar esse tanto de vaca E ficar matando E ela vai Ela tá ganhando Ela tá ganhando as almas Ok Então, mano Eu vou ficar fazendo isso aqui Por uns bons minutos Até que eu me canse E vamos ver que nível que dá pra ela chegar, cara Porque depois eu vou tentar desenvolver alguma coisa Que deixa ela ainda extremamente mais forte Do que ela já tá Posso desenvolver a farm Alguma coisa O que que vocês acham? Não sei, cara Mas eu tô gostando aqui do resultado dessa espada Porque se ela crescer de uma forma infinita E não tiver limites Talvez a nossa Jason Sword Vai ser deixada de lado E é isso que mais me preocupa É, rapaziada Como eu posso dizer Que eu fiquei aqui uns bons minutos Quer dizer Uns belos bons minutos Pra tentar fazer essa espada aqui Chegar no ápice dela E infelizmente O ápice dela é ridículo De horrível Mas é uma espada bonita Vou mostrar pra vocês, cara Mano Realmente achava que isso aqui Tinha o potencial de evolução infinita Mas o máximo que ela chegou Foi de 10 de ataque damage Ela não vai mais do que isso É o máximo que ela consegue Então É Bem triste E alguma coisa muito estranha Rolou comigo Deixa eu guardar ela aqui Até na minha coleção já de uma vez Beleza Que o Eterno Estela Do meu caçapete Desapareceu, cara Olha aqui Eu não tinha reparado nisso Só do nada eu vi Que ele tava meio quebrado Eu falei Mano O que que tá rolando? Então vou ter que gastar dinheiro de novo Eu não sei porque isso rolou Mas rolou Então tudo bem Bom Eu pedi pra vocês me falarem Que tá a pessoa mais forte aqui Muita gente falou Dan Rick Dan Rick LG Apu Mas teve mais gente que falou Dan Rick Então tá na hora da gente resolver Essas pendências aí Quer dizer Eu primeiro vou propor o desafio Pro Dan Rick Pra ver se ele realmente Aceita essa batalha Então Bora colar lá Na basezinha dele E trocar uma ideia Com ele não, cara Bom dia, senhor Dan Rick Nos encontramos Depois de muito tempo, meu amigo E aí Tudo bem, Night? Tudo certo? Cara, tá tudo ótimo Mas infelizmente Pra você não vai ficar Por muito tempo, cara Ué, por quê? Cara, vou te explicar uma coisa Teve muita gente Que tava me falando Que você tá o ser humano Mais forte aqui do servidor Isso procede? Essa fama? Essa força? Essa defesa toda que você tem? Ahn... Não sei Não sei Não sabe Tá desfazendo desentendido, Dan Rick Na moral Tipo, ao vivo Assim, depois de Não sei quantos episódios Você tá Uns 35 Por aí Ahn... Por aí? Não, mas é isso Dan Rick Eu tô aqui pra te fazer Um desafio, cara Você Contra mim Em uma batalha Até a morte Utilizando apenas Espadas Meu Deus Você tá de brincadeira comigo Não, é isso aí mesmo, cara Me fala se você tá forte E eu tô aqui Pra testar isso de verdade, cara Pera aí, então Pera aí Eu vou ter que me preparar, então Mas primeiro Calma, Dan Rick Eu sei que você tem uma paradinha aí Que ela é um pouquinho quebrada Que é essa tatuagem na sua mão É Eu tô sabendo de uma magia aí Bem escondida Que foi um informantinho que me passou Que ela Que te deixa praticamente imortal Que você não tá mandando Esse procede Ah, mas Aí você quer negar os meus poderes? Não, tudo bem Cara, vamos fazer o seguinte Primeiro de tudo Eu vou te mostrar aqui Qual que vai ser o nosso local de combate Só que Essa batalha não vai acontecer hoje Porque se essa magia Vai estar em Como é que se diz Em processo aqui na nossa batalha Então eu vou ter que aprender Algo do tipo também Porque senão Não tem tanta graça Você não acha? O cara vai me desafiar E aí Viu que eu tinha o negócio Agora não quer mais Não, porque essa habilidade A gente faz o seguinte A gente não usa ela hoje É por causa dessa habilidade Eu acho que ela ainda Tá um pouquinho quebrada Essa DM Não tá sabendo Muita coisa sobre ela Eu concordo que ela é Eu concordo que ela é Meia quebrada Então chega aqui Você consegue voar Fazer alguma coisa Pra te mostrar Qual que vai ser O nosso ringue de batalha Ok, então bora lá É bem ali na frente Não sei se você tá vendo Mas do nada Vocês vão se deparar Com um pequeno Ringue de boxe gigante Hum, tá Ok Aqui vai ser o nosso local De combate Cara, você tem uma escolha Você pode enfrentar agora Ou se quiser fazer preparos A gente faz isso depois O que você acha? Cara, eu vou ficar Bem mais forte hoje Então pode fazer Os seus preparos Então Porque eu também Vou me preparar também Que alguma coisa aconteceu Que um Eterno Estela Desapareceu da minha armadura E eu vou ter que comprar mais A não ser que rolou Só desapareceu Então aqui Vai ser o nosso local De combate A gente vai marcar tudo certinho Fica o mais forte Que você conseguir Que eu também vou fazer O meu possível Fechou? Tá, tá bom Eu não sei se eu vou ficar O mais forte hoje Mas eu vou ficar mais forte Então a gente vai combinar isso aí Não precisa ser hoje a batalha Se a gente quiser marcar Isso pra algum dia Mas o desafio está lançado Pra você, senhor Danique Aceita esse combate Aceita, aceita Aceita E você e seus 92 de vida A vida é isso Isso aqui não importa, né? Até porque Suas armaduras aí Espadinha de 300 Eu tô pronto pra isso aí, Danique Tá bom, tá bom O iremos então Então beleza Danique Obrigado por aceitar meu desafio E eu vejo você daqui a alguns dias, cara Posso fazer um testezinho Com a Paxel só? Pode É Tá bom, tá bom A gente vê isso aí depois Posso fazer um teste? Não, não vou fazer um teste com a minha Vou deixar pra lá do combate Tá bom, tá bom Beleza Valeu Danique Tamo junto Valeu, até mais Bom, é isso Desafio pro Danique Foi lançado Admito pra vocês Que eu tô um pouco preocupado Até porque, cara Não se compara O nível de defesa dele E de ataque com o meu, cara Silent Gear É um mod Extremamente quebrado Que precisa de muita inteligência Pra ele estar trabalhando Porque você tem que classificar material Deixando ele no rank Mais alto possível E isso faz com que o material Fica extremamente roubado Por causa dos ranks Então ele tem classificações Defesa Ataque Mais fenomenais Do que o que eu tenho Que é simplesmente Uma armadura De uma dimensão aleatória Aí pelo mundo, cara Então tô preocupado Mas eu vou tentar fazer aqui Os melhores preparos Que eu consegui Pra tentar ter O melhor kit possível Pra conseguir enfrentar ele E possivelmente ganhar Ou não também Mas pelo menos Vai ter uma batalha aqui Eu acho que isso seria bom Pra gente testar Se a gente realmente Tá forte ou não Então agora Que eu tô um pouco preocupado Em perder pro Danique Então vou começar aqui A fazer alguns preparos Pra isso, cara Bom Eu descobri uma coisa, cara Minha armadura Ela tava com o Protection 4 Em cada uma das partes aqui, ó Eu só tirei do peitoral Até guardei ele aqui, ó Deixa eu pegar Pra eu não esquecer depois Tá aqui, ó Meu Protection 4 Tá bem aqui O que que rola, rapaziada? Existem os Goblinzinhos Se excedem esse nível Que é esses Bem Goblin Trader Eu vou pegar aqui esses três Eu nem sei quais são eles Mas é bom a gente garantir Pra ver qual tem o que eu preciso Vamos lá Vou colocar esse cara E vamos ver o que que ele tá trocando aqui Esse aqui já tem um que eu quero Que é o Protection 5 Então eu vou pegar esse cara aqui Já logo de uma vez Então, pera aí, cara Eu tô com medo muito de te matar aqui Meu dano tá bem fortinho Então cura a sua vida Beleza Então, ó Eu vou te pegar aqui E vou guardar na Pokébola De novo Vou criar aqui um set de diamante Completo aqui Pra gente conseguir trocar com esses caras E pegar o Protection 5 Beleza Tá tudo aqui E agora vamos começar a trocar com o primeiro Só que Ah, cara Eu vou ter que Droga Eu vou ter que tirar o Protection 4 De toda a minha armadura Pra quem dificultar as coisas, né? Então Vai fazer o que, né? Vai valer a pena Arrumar o Protection 4 Nessa armadura aqui Seria insano Estou com os 4 livros aqui Então vamos lá Vem Goblin Trader Cadê você, meu querido? E vamos lá aqui trocar o primeiro Que é o Protection 5 Certo Infelizmente É uma troca por player, cara Então Isso é complicado E acabei de lembrar Que eles trocam o Totten da Mortalidade também Eu quero isso pra fazer um item Então Você Deixa eu curar a sua vida E vou deixar você guardada Tem mais um aqui Que eu não sei o que ele tem Ele não tem o Protection que a gente quer Mas tem o Totten da Mortalidade Ok Tem mais um aqui Que é a calça com o Protection 4 Certo Bom Isso acabou meus Goblin Traders Mas, 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 mas Estamos jogando como hoje Então se eu pegar aqui Esse Goblin Trader Colocar aqui Aprisionado na Pokébola E jogar ele aqui dentro Vai spawnar um monte Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar aqui O range tier 4 E eu vou tirar Esse negócio de speed Vamos lá Nossa, mano Vai spawnar muito aqui dentro Mas ok Spawnou dois já Ok Tira Meu Deus do céu Cara Que quebrado que é esse aqui Vamos ver Não tem o que eu quero Esse aqui não tem o que eu quero Vamos ver esse próximo Unbreaking Blast Protection Não Não tem nada que eu queira aqui Vamos lá Mais umas tentativas Smite 6 Cara Não Já que a gente pode fazer esses bichos infinitos Eu olho isso pra vender na minha loja depois Mas tá aqui ó Mais um aqui de Protection 4 Então já temos Três peças com Protection Nossa Protection 5 né Então você tá falando tudo errado Brother Relaxa Já tá tudo bem Já tá tudo bem Ok Mate você E cara Posso matar agora né Não tem problema Consegui aqui mais um menino Com Proteção 5 Beleza Tá lá velho Temos aqui quatro partes Com Proteção 5 Agora eu posso desencantar isso aqui tudo E jogar na minha armadura de Unorite Mano Então Perfeito Em defesa Eu acho que eu estou bem Eu compio no potencial da minha armadura ainda É melhor que o Silent Gear? Tenho certeza que não rapaziada Mas eu não me importo com isso Eu vou com o que eu tenho aqui Mostrar que o abismo também é forte Ou só passar vergonha Como eu já disse Mas não me importo com isso também É bom que a gente vê o nível das coisas Agora eu posso tacar aqui o Proteção 5 em tudo Meu Deus do céu Ah quebrou minha bigor Droga Ah não Até mais aqui Nice Acabou meu XP Droga Vou dar um jeito disso aqui Mas depois que eu terminar Toda a armadura já vai ter Proteção 5 Rapaziada Seguinte mudanças de planos rapidinho Já coloquei aqui cara O Proteção 5 em toda a minha armadura Só que o que que rola É que eu esqueci de gravar essa cena Mas Mano Deletim Me pediu pra fazer uma encomenda com ele Pra vender uma Nether Star Eu vou vender ela 20 pra ele Mas antes disso A gente precisa aqui no topo do Nether Cadê? Tá aqui E vamos spawnar E testar finalmente O poder da nossa Jason Sword Nesse meninão Que é o Wither né cara Então Bora lá farmar aqui E ir lá vender pra ele cara Ganhar 20 assim Só pra matar um Wither Tranquilão cara Ó vamos lá Beleza Isso aqui não devia ter Tá tudo bem Eu quebro sim Show Bora Wither Vamos ver do que ser capaz Pra enfrentar minha Jason Sword Meu chapa Beleza Vamos ver aqui Eu preciso que ele desça né Que é a parte mais complicada Ai ele não vai descer Cara a parte mais complicada De enfrentar ele É essa primeira Que ele não desce cara Mas Tá tranquilo Pera aí O que? Alô? Matei É ok Como esperado Não foi difícil Foi demorado Por causa da parte de cima Mas tamo aqui com uma Nether Star Cara vou matar mais de algum Por causa que eu preciso De mais Nether Star Tanto pra fazer espada Quanto pra resolver umas coisas Vai que a gente vende mais uma Aqui pra ele Não sei Nunca se sabe Então bora matar mais um O que? Ele tá com um chapéu de galinha Mano Que dó matar esse cara Véi Bom beleza Peguei aqui só duas Nether Star E agora vamos lá Falar com o Deletinho Rapidão E vender esse trem pra ele Cara Agora onde que tava Tá ali Meu estou Bora lá rapaziada Opa Conseguiu lá vai Tá aqui sua encomenda Cara Ô louco Vintão né Tá na mão chefe Obrigadão Deletinho Qualquer coisa Se precisar de mais Só falar comigo Mata ele rapidão Ô louco Obrigado Knight Tamo junto Tamo junto Pardeada Tamo lá Mais vinte continhas Na conta do Knightão Chama E depois eu tenho até Confirir se alguém Comprou o livro na minha mão Mas eu acho que não Bom playanos Então é isso Esse vídeo que é por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá aquele like para o outro Se inscreve no canal E a partir de agora A gente vai fazer alguns projetinhos Pra tentar ficar mais forte Eu tenho um mod em específico Que eu quero mexer Que vai aumentar mais e mais ainda O meu potencial de dano Mas deixa isso pra depois Então valeu Balou E eu vejo vocês No próximo vídeo Fui